Você tem de me ligar Esparto da minha alta não falar de amor O que você tomou Quando você tem de imaginar Que eu me só gostaria de confederar O que você tomou Gente que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece desse amor Que acabou Desde que me conta outra igual Nossa ligação Perder você não Você me usou E me deixou Diz que me, diz que me, diz que me Atenção no canal RC Mix no Youtube E inscreva-se para não perder as exclusividades Consigo imaginar essa situação Agarra para o Brasil Seu celular não Hoje não Sem perdão Consigo imaginar essa situação Achando que contava no teu coração Hoje não Sem perdão Diz que me, mas quando bebe Mas quando acorda se esquece desse amor Que acabou Diz que me, diz que me, diz que me